Senhora Presidente, senhores, senhoras vereadores, internautas, os que nos ouvem pela Rádio Guaíra, senhores e senhoras aqui presentes, temos aqui também o nosso, como já foi lembrado aqui, o presidente da comunidade de PNH3, como nós chamamos, de toda aquela região, Colagu, o professor Jorge, que presta um serviço relevante na área de esporte, voluntariamente, e são membros do grupo do Terço dos Homens, lá no nosso grupo, lá na Colagu. Quero também lembrar aqui a presença das educadoras, representantes da escola, pioneira, Nossa Senhora do Carmo, e a todos que aqui nos honram com suas presenças. Eu queria, primeiramente, senhora presidente, me referir ao requerimento que, há poucos dias atrás, esta casa encaminhou à Secretaria da Educação, pedindo para que nos informássemos qual é a razão da discriminação que aconteceu na distribuição de recursos àquela entidade, ou seja, a Unipar. Recebemos, estamos aqui com a resposta que nos foi dada pela Secretária da Educação, a senhora Franciele Danalão. Franciele Danalão, como todos nós sabemos, é uma pessoa de bem, dotada de muita capacidade, mas, em nome do prefeito, ela nos remeteu aqui uma resposta muito vazia com relação ao pedido que fizemos. Nós, naquela época, o senhor se lembra, senhores internautas, que nós nos referimos aqui nessa tribuna e, ao nos referirmos e pedir explicação ao prefeito por que dessa atitude, por que da atitude de se cortar mais de 70% dos recursos destinados àquela instituição, naquela oportunidade, nós lembramos e com muitos argumentos que fizemos aqui, lembrando que a Unipar gera 110 empregos diretos, que congrega 1.100 acadêmicos em vários cursos. E procuramos aqui lembrar ao Executivo que não havia razão, não havia razões para tomar uma atitude como aquela. Lembramos também que a instituição realiza diversos projetos de extensão oferecendo para Guaíra e a região mais de 2.000 atendimentos, senhores. Mais de 2.000 atendimentos por mês através do Sajug. Inclusive, a instituição vem, a Unipar vem propondo também a instalação de um escritório modelo do curso de engenharia civil e consultoria de curso de administração direito junto à prefeitura e em parceria com a, é claro, com a Associação Comercial. Vem oferecendo também a Unipar cursos de capacitação a servidores municipais a custo zero. Lembramos tudo isso e mais até o momento o senhor prefeito não indicou a sua atitude de ter tomado essas medidas radicais. O que não se pode, senhores vereadores, é admitir tamanha perseguição a uma instituição de ensino tão grande de tão grande interesse à nossa comunidade. Porque essa instituição, a Unipar, na época em que se conseguiu a implantação dessa universidade em Guaíra, teve um custo bastante alto ao município. Mas, porém, era um sonho. Era um sonho que se realizou e que vinha sendo por muito tempo acalentado pelo povo guairense. Valeu a pena naquela época o investimento que foi feito para se conseguir trazer esse campo da Unipar para Guaíra. e lamentamos e imaginamos, esperamos que o senhor prefeito mude, reveja essa atitude, porque uma atitude como esta de cortar mais de 300, aliás, mais de 70% dos recursos que foram destinados em relação ao que foi destinado no ano passado, isso caracteriza uma verdadeira perseguição aos interesses da comunidade de Guaíra. E isto o gestor não pode fazer, porque, afinal de contas, ele se propôs, foi eleito a defender os interesses da comunidade. Então, nós não podemos admitir, senhores vereadores, não podemos ficar calados diante de uma atitude como esta. Eu acho que ele deverá. Eu, falando com a senhora, comentando com a senhora secretária da Educação, ela também concorda que essas medidas foram tomadas pelo pessimismo que existia na época que essa administração subiu, que o país está quebrado, que está tudo quebrado. Ao contrário, o país pode estar quebrado, mas o Paraná não. o Paraná não, porque as receitas nesse primeiro trimestre do ano aumentaram. No estado do Paraná, as receitas destinadas aos municípios aumentou 15%. Então, não existe razão para tomar uma atitude como essa, como o prefeito tomou. Eu acho que ele deverá, eu acredito que ele deverá rever essas medidas que ele tomou no início da administração e reparar esse erro que foi cometido. Eu admito que não foi correto, ele deverá admitir que não foi correto essa atitude de ele ter tomado e de fazer um corte tão radical assim. e estamos vendo aí a instituição fazendo tudo que é possível para não demitir, porque hoje o que mais nos preocupa a nível de Brasil é a falta de emprego. Eles estão lá, ainda estão conseguindo gerar emprego para 110 pessoas. Então, vamos aguardar e vamos torcer para que o administrador que está aí administrando, que está percebendo inclusive um salário, é bom que se diga, um bom salário, para defender os interesses do povo. E é por essa razão que nós estamos aqui. Essa é a nossa função, fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Então, estamos aqui para isso, tentando fazer a nossa parte. E esperamos também que o administrador dê mais atenção a todas as instituições de ensino desse município, porque, afinal de contas, a educação, ela pode não transformar o mundo, mas a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, é muito justo que o administrador se dê mais atenção a todas as entidades de ensino do nosso município. Isso é o que nós esperamos e vamos torcer para isso. Obrigado, senhora presidente. esses minutos que nos é concedido. Eu queria, primeiramente, a exemplo da nossa vereadora, secretária da Casa, Marlene, parabenizar a comissão organizadora da festa, da tradicional festa da Padroeira do Maracajú dos Gaúchos, que tivemos lá ontem participando da celebração da Santa Missa e daquele suculento churrasco que todo ano aquele povo, aquela comunidade oferece aos que lá participam. Nossos parabéns ao nosso companheiro popular Guaraná e toda a equipe que administrou os trabalhos lá. Eu queria também me referir, senhora presidente, ou melhor dizendo, eu queria complementar aqui há poucos dias nessa tribuna e nós enaltecíamos e continuamos enaltecendo o trabalho do nosso colega vereador Sérgio e o Aguinaldo que se preocupam continuamente com os necessitados dessa comunidade, quando eles solicitavam aqui há mais de um mês ao senhor prefeito que dispensasse um pouco mais de recurso para a distribuição de cestas básicas. Naquela oportunidade nós lembrávamos que a comunidade Guaíra, através da paróquia Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Navegante e de algumas igrejas evangélicas, vem contribuindo muito nessa área para ajudar a amenizar o sofrimento, a falta de alimento, inclusive, e também de medicamento de muitas famílias guairenças que se encontram desempregadas. Nós lembremos naquela época, eu queria complementar até para fazer justiça, que nós esquecemos de lembrar que quando nós afirmamos que a paróquia Nossa Senhora Aparecida tem 65 famílias escritas, nós esquecemos de lembrar que a paróquia Nossa Senhora das Navegantes também mantém, hoje ainda o Cleito nos passava, que é o encarregado desse setor, que a paróquia da Navegante também participa com 60 famílias inscritas que recebem setas básicas mensais. Portanto, as duas paróquias hoje distribuem 125 setas básicas. E trabalho, é claro, doado da comunidade que participa e que ajuda. E o que nós estamos pedindo naquela oportunidade, se eu não me foge da memória, eram 50 setas básicas, apenas para que o prefeito procure uma maneira de colaborar. Eu não sei se está sendo providenciado ou não, mas até o momento, pelo que nos consta, ainda não foi, ainda não conseguimos conscientizar o prefeito de que é uma necessidade de se investir mais nesse setor. E temos pressa, nós precisamos continuar cobrando do prefeito, porque quem tem fome e tem pressa. Então, nós precisamos ajudar a amenizar essa situação. E com relação à saúde, todos nós sabemos, deixa muito a desejar. Principalmente com relação ao fornecimento de medicamento aos que não podem comprar. Hoje, ainda, em frente à minha casa, quando descemos a calçada, tinha uma senhora lá, uma mãe, com três filhos e é diarista. Ela, quando consegue algum dia de diário, com uma receita na mão, uma receita na mão de R$ 125,00. Mas eu perguntei se ela já tinha passado na farmácia do município, ela falou que sim, que nada, não tem. Tem dias ali que não tem nem o básico. Não sei por que, porque se abandonam nessa parte de assistência. Porque não adianta. tem muitas pessoas que conseguem aqui na saúde pública, conseguem a receita. Mas vai fazer um chá da receita? Então, eu acho que nós precisamos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cobrar, continuar cobrando, porque pedir não é pecado e é uma obrigação nossa até. Eu queria, senhora presidente, mais um minuto só para me complementar aqui. eu, como eu afirmei no começo dessa legislatura, que eu ia sempre procurar fazer os meus pedidos, que nós chamamos de indicação, aqui, verbalmente. Até hoje, eu fiz apenas três. Mais um minuto, Nabe, vereador. Senhora presidente, eu fiz três indicações aqui, dessa tribuna, verbal. pedimos que nos construísse ali uma pequena infraestrutura aos nossos pontos de carroceiros ali. Foi feito, quero agradecer o setor de infraestrutura que já fez. E, com relação à inundação da Vila Rica, já tem sido feita, já, menos a limpeza das bocas de lobo, já contribuiu bastante. Quando chegar o momento da Secretaria de Infraestrutura readequar as bocas de lobo, fazer com que elas absorvam toda essa água das chuvas, das fortes chuvas, para resolver por completo a situação daquela vila ali. Então, e o terceiro pedido que eu fiz foi exatamente um pedido que a Prefeitura concedesse as cestas básicas aos nossos que eu fiz o o o